oramento, Deus, Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, de muitos, as dá o próximo, a palavra, Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, oração, eu acabei de fazer uma oração cramando a ti, Pai, e eu creio, Senhor, que nesse momento aqui, Senhor, que eu estou aqui falando contigo, eu tenho que abrir a tua palavra, e se eu não abrir a tua palavra, eu não me sinto fiel a ti, logicamente, aqui dentro desse tesouro em palavras, nos teus lábios.